A loja Valentina, está vendo cada volta bonita, linda Eu estou na dúvida, dá foto com ele Opa, que filme! Cheguei, pô! Distribuidora Valentina Valentina, Santa Cruz é foda As caras não dá para dar peixe, viu, Messias? Não, pô, mas também tem um trânsito também, é dia de feira, aqui é só... Eu estou caçando, é bom Eu vou botar as meninas Uma loura e a morena, a morena e a loura A loura, a morena e a loura, a morena e a loura Ei, ei, ei Olha, toma Tem que respeitar, a Santa Cruz é... Ei, vai na frente foi você quem fez a... Vamos, vamos dar uma foto aqui, vamos lá para você A senhora Vai ver você que vem da linha de frente, né? E aí? Ah não, é... Tem uma boa, né? E aí? E aí? Tudo na paz Ah bom demais E aí? E aí? Na turma do Moção Oxe! Que jeito boa de mim Já gostei da entrada aí, olha aí Já vem A loura, a morena e a loura A loura, a morena e a loura A loura, a loura A loura, a loura, a loura A loura, a loura A loura, a loura, a loura, a loura A loura, a loura Fica à vontade, né? Beleza, fica à vontade aí Patrão, tudo bom? E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bom, né? Tá à vontade, viu? Beleza Mais Entendeu? 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 Aqui, para a tua vó A reina Não, não Não Tua vó? Não 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 vê se acontecer Que isso Nem eu Desde que eu gasto Minha roupa Mas tem que coxar a roupa Não é como é que tu leva A mais a roupa tem Olha Como é? Minha irmã vai gostar muito para vender Eu vou faturando Lendo a roupa, caralho Hã? Não Depois eu vou levar tu lá na rota do mar Na rota do que? Rota do mar Você já está comprando Caralho Rota do mar Aí lá tu pode comprar do mesmo jeito que ele está comprando aqui Aqui é galpão, tá ligado? Galpão Galpão está bombando Santa Cruz está bombando galpão O cara chega aqui Tome Deixa o carrinho Olha Caramba Mas tu conversou mesmo, né? Ô Vai te Parou Se for fazer que nem aquela outra vez lá Vai te lascar, viu Brinho? Eu vou vestir meus Eu vou vestir meus sobrinhos tudo em lá Na distribuidora aqui, véi Parceria do caralho, né? Brigado mesmo, véi Ó, Miró Eu conheço todo mundo aqui, engraçado Não é foda, remissinha Não é foda, remissinha Cadê as camisinhas de ônibus? Só tem que se ligar Porque você está botando coisinha demais Puxa, o que eu fiz com uma? Só que não é foda mais, né? É muita calma É muita calma, você é muita calma Não, bota só o que você For precisar de boa, né? Para também dar confusão Eu já fechei uma para Que é assim Poxa, esse negócio aqui Arroba meu Já rola com 14 mil seguidores Já, ó É uma É... É... 14 mil seguidores 14 mil seguidores Se eu trago tudo Aí depois trago o que? Um anão, né? Como é o nome do outro lado? Não traga não aquele bom nome? Não, um anão, bota Galo sério Se você... Se você for cortar minha... 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 Minha parceria não Mas eu vou deixar logo Com os caras que eu tinha aqui Quando você for estabilizado Eu trago aqueles... Aqueles outros personagens lá Acho que eu vou levar um... Não faço esse não, não, bota Você é qual, hein? Aqui, pô, aqui Só de jogador, pô É não, homem É mesmo, véi Só fizinho de jogador Seu Zé Belmonte Zé Belmonte Aí, pô Xô O moleque lá, rompinho lá Tu tá ligado como é que faz, né? Tu entrega dois desses É esse puto de bombeiro, né? Depois que tu entrega dois desses, aí Os moleque lá Os outros aí, ó Comprei lá com pirogas E agora tá vendo aí Choro, vendei tudo O povo que vem pra Santa Cruz É tudo abençoado Pega um negócio desse aqui Isso aqui é o quê? Se nós fosse pagar, né? Que é de uma rua Aí é 50 contas O cara vem por 10 Cadê essa cama? Tá livre Forando a palata e calma Isso é um galopão, pô Porra aí Que isso? Bombando que o Santa Cruz fica do marido Bombando Mas bombando, pô Do cabaí Bombando O meu nome do cabaí que o lixo Não vamos O cara é parceiro meu, pô Esse garoto tá aqui, ó Ei Eu gosto demais Porra aí 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 Ei Não existe um preço Ei Escuta Se nós fosse comprar ainda Nós tá ganhando dinheiro 11 contas Nós vendemos por 25 Ganha mais de 100 De boa De boa Minha coisa Olha a camiseta ali em cima, viu Aqui, virou Meu abração Porra Tu sois um poitafé Olha Olha lá em cima Ei Ei, ei, pô Agora é que tem coisa, virou Aí em cima Nós tá ganhando pra baixo Tô bestinho Tô bestinho, velho Sério Tô bestinho Tô bestinho, ó Tô bestinho Ei, ei Ei Não tem outro carrinho, virou? Tem outro carrinho, não Tem, mas é outra Vem, né, virou Tu vacina, vai sair Tira Tá bom, tá bom Tá bom Bota umas camisas dessas Aqui, danagem Ó Tem duas, né Só que Eu acho que eu deixei passar, né Tá com uma porra, né Não, deixa Deixa Esse cara é parceiro E é? Parceiro E nós chegamos numa hora boa O povo tontum chegando nessa hora, entendi, ó Ei, povo tontum chegando nessas horas Pra feira, né Aí tá o trânsito Tontum se alojando Nós veio direto pra loja Sai também, pefeito Eu tô pisando Tocinando, mano Eita Ai Ai Pega aí, vai Panta aqui que eu tô ajudando Agora cadê Deixa a sua carrinha aqui, meu Olha 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 esse lanqueiro fácil, sacoleiro Eu já fui sacoleiro, viu Já? É, eu fui barbearia aqui Conheci tudo Mas... Ai Que caga do caralho Aqui tu botou essa caixa de cueca Quem já trouxe aqui? Eu não vi não Eu tô botando não Pé Mas já leva Não tava aí Não tava aí Não tava aí Tô 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 Tudo bom? Já deu, já E aí? Show de bola, né? Show de bola, né? Parabéns aí pela loja, viu? Fazendo... É, mexendo, né? De boa O que é que tu é vendedor mesmo? Só do oito já está vendo já, né? É, só do oito E aí? Ele veio daí Vendo o código aí, já vai aí Santa Cruz, o povo trabalha com a cabeça inúmero E aí? Então vai encaixando aí, pô, para não ganhar tempo Daqui a pouco vai chegar aí, vai de logo, saque de jeito Isso? Deu cinco mil Hã? Cinco mil Cinco mil de quê? Cinco mil, uma noquinha Cinco mil reais Não, não Não rouba Não, não Não arroba o quê? Deixa eu brincar ver, né? Palhaçada é essa aí Na verdade, mas fechou com ele, né? Não, não, não trabalha assim não Não, como é que é a história? Não, o negócio é o dinheiro, homem É dinheiro, é só o proprietário, homem Não, 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 não Eu não trabalho assim, não Trabalha assim, não Isso é doido, é? Não, eu liguei para ele, eu liguei para ele Mas ele ligou para mim Não, a gente não beijou com ele, não Não, não, de jeito nenhum E vocês são sócios? Não, vocês são sócios De jeito nenhum, não Mas ele vive, mas ele vive Ei Ei Fala aqui Fala, brincadeira Filha da puta Vai pagar os cinco mil ou não vai? Fala, brincadeira Fala, brincadeira Fala, porra Fala, cinco mil, tem que pagar Fala, filho, rapaz Fala os cinco mil Fala, brincadeira Ai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Levanta esse danado aí Paga os cinco mil danado Filha da puta Filha da rapariga Filha da peste 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 Filha da peste